Nerva Vai ver o menor decola com tuas asas Vou acreditar que você vai vencer Pela madruga a solidão que me abraça Não tá presente pra eu te escolher É que essa guerra eu acabei Tsunami na viela eu atravessei Eu não sou Moisés Eu não sou Moisés Eu não nasci iluminado Eu mesmo me iluminei Na minha favela a inspiração vira rei Mas aquela visão que eu vi de tudo e tudo Vai ver o menor decola com tuas asas Vou acreditar que você vai vencer Na madruga a solidão que me abraça Não tá presente pra eu te escolher Eu não sou Moisés Eu não sou Moisés Eu não sou Moisés